CIDADE NO BRASIL Igreja? Igreja? Oh, sinatra! Oh sinatra! Tu estás a gozar comigo caralho! Tu estás... Mano, vai-te a fuder! Vai para puta que te pariu, Manu! O que é que tu estás a fazer? Pá! Apanha mal da âmbulo, caralho! Oh, mano, tu estás a gozar comigo caralho! Mas eu não o vi. Tu não o viste? Não, juro que não o vi. Eu estava a olhar para a igreja. Mas o gacho cheio da igreja a correr abriu-se todo para me vir matar e eu estou cravado na merda do BS, caralho! Boa! Oh, mano. Oh, Sinatra, para ti é tudo difícil, mano. Olha para o minimap e vê onde é que eles estão, faz um prefire e mata um boneco. Ok? Mas está bem, puta. Então dá um headshot, caralho! A ponta na puta da cabeça dos bonecos, caralho! Foda-se, mano! Estão farto de morrer à tua frente, mata uma puta de um boneco, caralho! Foda-se, meu! Estás a jogar sem S, caralho! Olha para os teus meios! Vi uma puta de uma cabeça! Mete a puta da mira na cabeça, caralho! What the fuck? Que puta de bote de merda, mano! E ainda pia, meu! Foda-se! Puta que o pariu, mano! Desde assim, tu lidas com uma data de gente que nunca trabalham em um lado nenhum, mano. Tu lidas com gente que chumbou no oitavo ano! Ó velho, estás a trollar? Não, não estou! Estou a falar a verdade! É verdade o que eu estou a dizer! Vocês vão ficar muito admirados por eu estar a dizer isto! Isso é falacioso! É verídico! Olha aí que eu chumbei no oitavo ano! Não há problema, puto! Não jogas CS! Dedica-te à merda de outra merda qualquer! Joga Escape from Tarkov que é bem da giro! Cuidado, pais! Houve uma neio de meia, anda aí um gajo perdido! Lateral, lateral! Lateral, lateral! Não o vejo! Se me fodes! Mas porquê que estás a puxar?! Eu disse para não puxares, caralho! Eu acho que estou muito bem perfeito para mim! Cuidado a picar água, isto! Está a picar água, não? Fica! Dois! Dois! Três! Acho que está a puxar nada! Fez a bomba, zora! Vem embora, vem embora! Vem embora o caralho! Está aqui a minha AW, puto! Pilar, pilar a branca! Pilar a branca! Pilar, pilar! Tens molo? Ele sai! MOLO PILO! Boa! Nainda twins, um red! Estou a 11, estou a 11! Vamos na mesma, Pogê! Não shibes, pá! Ah porra, foda-se, mano! Não faças isso! Oh nio! Puta que pariu, caralho! Morres por minha causa do tempo! Claro que morri, caralho! Tenho que me despachar, caralho! As rotações do red já estão todas cá! Oh, mais o ninja! Já estão os três no B! O A está no long, caralho! Já matou 11! Já pode ter passado! Short 1! Short 2! Olhem para isto! Olhem para isto! Mano, alguém clipe isto! Alguém clipe isto! Junta a mim! Junta a mim! Eu não acredito! Eu não consigo perceber! Eu não entendi! Eu neste momento! Aceite! Quando quiseres, para eu abrir para ti e avisa-me! O que é que eu acabei de ver? Aí, oh pips! Mano, foda-se, mano! Não, mano! É lindo! É lindo! Short 1! Short 2! Olhem para isto! Mano, alguém clipe isto! Alguém clipe isto! Junta a mim! Junta a mim! Eu não acredito! Eu não consigo perceber! Eu não acredito! Alguém clipe isto! Alguém clipe isto! Alguém clipe isto! Que eu não consigo perceber! É complicado, mano! Foda-se! É muito bom! Ai, já estou a chorar! Caralho! Eu entendo mais! Como é que o gajo clipe está tão fodido? Como é que o gajo clipe está tão fodido? Não, mano! Como? Há merdas que o gajo não entende! Alguém clipe isto! Que eu não estou a entender! A minha reação é tão legítima! É que a minha reação é mesmo perfeita! Alguém clipe esta merda! Que eu não estou a perceber! Eu tenho que ver isto como deve ser! Que eu não estou a entrar! Está bem na bomba? Não! Ok! Um deles recuou! Só tens um gajo na banana! Tens Adelpeno Long com outro gajo ao pé dele! E tens o gajo puxado de banana! Puxado salvo seja! Se fores a fazer barulho não tens hipótese na ronda! Agora já é tarde! Agora já podes fazer barulho à vontade! Não sei que jogo é que estás a jogar! Mas está-se bem! Se não usas a smoke poplante não tens hipótese na ronda! Ih! Morrestes com o gajo! Bem jogado! És um bote do caralho mano! Foda-se! O Paz não sabe plantar a bomba! E daí com o Paz! Paz não sabe plantar a bomba! Era bem! Paz! Não sabes plantar a bomba? É claro caralho! Foda-se aprendeste agora que tens de plantar no canto de cá! Diz tempo. Corre. A puxar. Então, ele não plantou. Qual é que é o meu objetivo no ginásio? Já consegui fazer o meu objetivo. Já consegui. O meu objetivo era tipo, largar a pizza em cima de uma mesa estás a ver? Deixar cair a pizza numa mesa e abanar a mesa quando a pizza cai. Tipo, vou-te explicar. Tipo assim, estás a ver? Era o meu objetivo no ginásio. A partir do momento em que murcha, atenção, pizza murcha. Deixar cair a pizza só, estás a ver? Assim, tipo, peso morto em cima da mesa. E estar a sentir, tipo, a mesa, estás a ver? Já. Era o meu objetivo. A partir do momento em que cumpriu o meu objetivo caguei no ginásio. Passou o direito. Passou o direito. Passou o direito. Passou o direito, cuidado. Smokei, ué, agora. Vou ver a andar a sair. Só vi a água. Ah pá, puta que pariu-me. Ora, não dispara. Nós, esportinguistas, a ver o jogo é assim. Porquê? Porque a gente já sabe a gente já sabe que neste momento este gajo este gajo já está já está. Este gajo, o cérebro dele é este. Amilcar, ajuda-me, Amilcar. Ajuda-me. Amilcar, ajuda-me. É isto. É isto. O cérebro deste gajo é isto. O cérebro deste gajo é E o cérebro deste gajo é Ai que vai dar merda. Ai que vai dar merda. Entendem? É literalmente o que está na cabeça destes três gajos do Vizela. Este está a pedir ajuda. Este está a dizer Tu tem cabo que eu estou a ir. E este está a dizer Ai que vai dar merda. Porque um lance destes no futebol normal isto não é nada, caralho. Certo? O que eu quero é que não tem ninguém para quem passar a bola. Larguei a cabo. Vai para a cabo com essa shot. Vai para a cabo com essa shot. E trocava, e trocava, e trocava. Oh mano, vai para a cabo com a puta da shot, oh pais. O que é que tu estás a fazer, caralho? Por que é que tu... Eu estou a ir para o pão para te resmocar a meia, né? Ai oh mano, oh mano. Foda-se, mano. Puta que te pariu. Estás com uma shot vai para dentro da cave, caralho. Ele vem sempre cave, pais. Faz o teu trabalho, pá. Arma na mão, Sinatra. Tu não, tu não. Deve estar com o long? Espera. Não, não, não. Vai para as águas, puto. Vai para as águas. Vai para as águas e vê o puxo da ponte. Exatamente onde tens a mira, mas deixa só sair, short. Ei, ei, assim. Ei, é o puto. Fica nas águas, caralho. Encosta-te na puta da parede, meu. Só se passa um short para as horas. Não estás a ver o anglo em que eu estou, caralho? Epá, eu não estou a perceber. Foda-se, eu vou lá, mano. Eu vou lá explicar este bote onde é que ele tem que ficar, mano. Foda-se, eu... Puta que te pariu, mano. Vamos juntar contigo. Ah não, joga. Joga, caralho. Ah pá, não consigo jogar estes filhas da puta. Está bem, puto, mas não juntes comigo, caralho. Estou-te a dizer para matares o gajo da casa. Ai, é tão burro, mano. Foda-se. Ah pá, puta que pariu, mano. Eu não consigo jogar, puto. Eu uso plus do toque no F e eu não consigo falar para atrasados mentais que eu acabei de dizer o que é que é para fazer. Mata o gajo da casa. Ou então espera pelo molo, não te chibes e dá-me esta trade. Está a busca, agora tu? Joga, 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 joga. Mata em meio, calma. Espera, pá, espera. Está o outro. Está o outro. Calma, não sei do outro. Calma. Está baixo. Está baixo, está baixo. Está bem, calma. Estou a dizer calma, caralho. Por que é que estão a puxar a smoke, pá? Chita, chita, zassuora. O que the fuck? Estou a dizer calma, botes do caralho. Ah pá, Osor, tem aqui um cão atrás de mim. Bora, 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 bora. Foda-se não, não ouças esse bote. Cuidado, Rampard. Foda-se não, não ouças esse bote. Foda-se não, não ouças esse bote.